Paris, a neném goza, unicórmalade pró Não, não te nombrou Não, não te nombrou Não, não te nombrou Não, não te nombrou Sá, bonileta, lê, tê, mei Paris, cara, tê, mei Paris, a neném goza, unicórmalade pró Não, não, não te nombrou Não, não te nombrou Não, não te nombrou Não, não te nombrou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma